Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, tá certo? Olha, eu vou trazer agora pra vocês a caixa da Avon da campanha 4 Se você é daquelas pessoas que gostam de ver vídeos de abertura de caixa da Avon Pode continuar, tá certo? Bora lá, vou abrir essa caixa Na verdade, a caixa já tá aberta, eu abri pra facilitar E já sabem, né? Ignorem, por favor, com a esquerda barulhos externos e barulhos de ventilador Porque tem um ventilador aqui pertinho de mim na velocidade máxima, certo? Então, me desculpem se isso atrapalhar o áudio Mas eu acho que não atrapalha não Então vamos lá Aqui tá a minha nota, ó Não veio faltando nada Tudo completo aqui A caixa dessa vez é essa daqui Revendedor Avon Junto com você temos orgulho de ser a marca líder em maquiagem no Brasil Avon, 60 anos de Brasil Ó, muito bonita essa caixa Vamos abrir Não veio muita coisa dessa vez, não Ó Veio uma revista da Corros das campanhas 4 e 5 Veio a Avon Revista do Revendedor da campanha 6 Com a nova revista da Corros, ó Leve 2, pague 1 Até que destacar ela daqui Na promoção Leve 2, pague 1 Tá legal, olha gente Tem um monte de produtivo que você compra E ganha, ó Você compra 2 e ganha de menor valor Tem um monte, ó Eu queria que tivesse coisa de rosto Assim, esses cremes de rosto A gente comprasse e ganhasse Mas tem mais É perfume mesmo Pronto, até aqui Veio uma moda em casa também Da campanha 6 Com essa nova marmita Que você coloca água Olha só que engraçado Ela é térmica É assim, ó Aí esse compartimento aqui Você pode colocar água Que nem tá mostrando aqui, ó Água quente Muito legal Ainda ganha um Um jogo americano Um lugar americano, na verdade Essa daqui também Campanha 6 Com essa nova fragrância aqui Água, encanto Energia Vem um livro Bem pequenininho, olha O poder da mulher que ora Mas é bem grosso, ó Mas é bem pequenininho Veio esse Avon Simple Delicate É um sabonete líquido íntimo De 125ml É o pequeno Adivinhe só De quem são os produtos Da Corres aqui Adivinharam de quem são Os produtos Corres aqui Pois é São meus Esse sabonete aqui De limpeza facial Já é bem o Terceiro, quarto Que eu compro Eu fico alternando Entre ele E aquele de camomila Ele tem 80 gramas É muito bom Eu gosto desse sabonete Tanto esse Como de camomila Eu gosto Estou muito bom Veio esse Advanced Techniques Um óleo de cabelo Fluido reparador de pontas Brilho extremo De 30ml Antigamente Vinha numa embalagem E era de vidro Agora não é mais E nem vem numa embalagemzinha Mas solto Veio um Musk Vulcan Vulcan Tem lá Que esse nome aqui Acho que é Vulcan Ele tem 75ml É uma delcolonha É lançamento Viu esse daqui também Vulcan Só que esse daqui É uma colinha desodorante 150ml Veio esse Deodorante On Dory 48 horas Dry Poring Technology Eu lendo inglês Penso numa coisa legal Ele tem 150ml Validade De 2020 É masculino também Isso daqui De quem será Esse sabonete De menta Sabonete líquido De menta De quem será É meu também Tem 250ml Sempre que tem Essas promoções Eu fico tentado A comprar Essas promoções Da Curso Lá no site Porque Sempre tem E são Promoções assim Muito boas E eu acho Que vale Muito a pena Você comprar Pra testar Comprar Pra você Se você gostar mesmo Comprar de novo Comprar quantas vezes Você quiser Porque Eu acho que compensa Isso daqui É daqui de casa Eu comprei É um Pote Color Amazonas É aquele Aquele pote Grande Você coloca O suco E tem a torneirinha Sabe Ó Mas tá A torneirinha Eu acho que Só ficou faltando Gente Aquela Uma tampa Que ela Espalhasse o líquido Não tem Eu já vi Garrafas Que elas possuem Um sistema Que você só faz Girar aqui E ela move Todo o líquido Que tá aqui dentro Misturando tudo E é isso Que tá faltando Eu acho que Se tivesse isso Nessa garrafa Essa garrafa Ser completa Porque tanto Ia ter a torneirinha Ia ter o misturador Aqui em cima Eu acho que Tá faltando Só fazerem isso Mas é uma garrafa Muito bonita Muito bem desenhada O plástico Não é lá Tão bom Ó É bem Mole Mas Acho que pelo preço Compensa Mas aí É um produto Muito útil E por último E não menos importante Que eram esses Dois batons Aqui Da linha nova Epic Não sei se vai focar Porque eu tô com Iluminação bem pertinho Ele tem 3,6 gramas Esse daqui É o efeito holográfico Eu vou abrir Pra mostrar A cor a vocês Certo Efeito holográfico E esse outro aqui Epic também Ó E esse ele já é É a cor rosa Fabuloso Aí pra vocês Tá Um roxão Aqui pra mim não Tá mais pra rosa E lilás Não sei porque acontece isso Sempre Eu vou abrir E vou mostrar pra vocês Da cor Então gente Aqui estão Os dois batons Eles foram comprados Pra serem mostrados A vocês E também Depois eu vou Dar eles A minha mãe Certo E aqui Tem duas cores Como eu já mostrei Esse daqui É o efeito holográfico Não vai dar pra ver Mas ele tem um brilho Meio azulado E já sabendo Que não ia dar pra ver Eu peguei E passei aqui Ó É esse primeiro Tão vendo Não vai destacar Porque Caso da iluminação Aqui Mas dá pra perceber Ó Ele tem um brilho Meio azulado Esse outro aqui Já é o rosa Fabuloso Esse daqui Já tem um brilho Também Meio azulado Olha Dá pra perceber Até bem Ó Aí eu passei Esse segundo Aqui ó Essa cor E aí Depois Eu fiz Eu passei Esse daqui Primeiro Depois passei Esse Como mostra A revista Pra você mudar O efeito dele E ó Ele já mudou Totalmente Tão vendo Era essa segunda cor E ficou nessa cor Aqui nesse tom Aqui ó Também com brilho Todos com brilho E dá pra perceber Gente Que eles não Parecem ser Aquele batom Mate não Ó Tão vendo Aqui nesse primeiro O efeito holográfico Aqui esse segundo O batom O rosa Fabuloso E aqui O efeito holográfico Primeiro Com o rosa Fabuloso Realmente Funciona Muda o tom E ó Bem legal Então foi isso Eu resolvi trazer Pra diferenciar Nunca fiz Esse tipo de vídeo Pra vocês aqui Aí como era lançamento Era lançamento diferente Eu pensei Não Eu vou comprar Vou mostrar pra galera E a minha mãe Já tava querendo Tá louca Me perturbando Por esses batons E aí eu vou Dar esses batons Mesmo pra ela Então é isso Muito obrigado Por assistir Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal Tchau galera Agora é um tchau Com a mão Diferente A mão toda De epic Tchau A embalagem deles É toda preta Nos batons Da Avon Que eu já vendi Pelo menos aqui Era transparente Que dava pra gente Ver a cor E essa parte aqui Ela era cromada Mas essa daqui É todo preto mesmo Aqui na bala O cheiro dele Não tem um cheiro Muito Nossa Tem cheiro de batom Mas quando você passa Ele tem um cheiro Meio Frutal Adocicado Legal isso É bom porque a pessoa Já fica com os lábios cheirosos É gente Outra coisa Se forem curtir O carnaval Bebam com moderação Tenham muito cuidado Espero vocês Nos meus próximos vídeos Certo? Agora sim Tchau